Mais um trailer de Shadow and Bone foi liberado hoje pela Netflix, agora, tipo, agorinha. Eu tô nervosa e deixo de gravar um react. Eu já gravei o react do primeiro teaser e trailer que saiu, né? Inclusive, vou deixar o link aqui. Mas quando eu fiz isso, eu tava finalizando a trilogia Grisha. Eu ainda não tinha lido Six of Crows. E aí eu li Six of Crows. Tô lendo Crooked Kingdom agora, que é o segundo livro da duologia, Six of Crows. E eu tô o quê? 100% apaixonada por esse personagem. 100% rendida por essa história. Já tava rendida pela trilogia, agora eu tô rendida o quê? Por Kazi, Neji, Nina, Matthias, Jasper, Weiland. Todos os seis. Todos os seis tô rendida. É isso. E aí eu falei, vou gravar agora o react conhecendo todos os personagens. Porque acho que vai ser bem legal. Tô animada. Acho que esse trailer vai estar incrível. E aí eu vou gravar a minha reação. Vocês vão poder assistir e comentar aqui embaixo comigo o que vocês acharam e tudo mais. E aí eu pretendo também, depois de assistir os 2 minutos e 43 segundos que tem o trailer, eu pretendo também fazer uma breve análise de enredos e coisas que a gente pode esperar. Coisas que a gente pode já compreender nesse trailer aqui. Porque pelo que eu vi o pessoal comentando, o trailer já tinha vazado ontem à noite, né? Mas eu ainda não assisti. E o pessoal tava comentando que tinham muitas coisas diferentes e coisas que já iam dar um pouco mais de noção pra gente de como vai ser essa primeira temporada. Que estreia no dia 23 de abril na Netflix. Estaremos por aqui cobrindo tudo isso, falando muito sobre isso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações. Porque assim, eu tenho muitos vídeos planejados sobre o universo Grisha. E sobre a série específica da Netflix também. Porque eu tô muito animada. Muito completamente viciada. Fazia muito tempo que eu não me viciava tanto numa história de fantasia, numa saga de fantasia, como eu tô com os livros da Liba Ardugo. E assim, Netflix, conte comigo para tudo. É isso. Vamos assistir. Vamos comentar. Tá bem? A Lina. Os Volkras, os Volkras, os Volkras. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eles tentando extrair o poder da Lina, pelo amor de Deus. Uma Conjuradora do Sol. Bem, Barnes. Ai, meu Deus do céu. O anel. A cara do mal de preocupado. Ai, nervosa. Ai, o amor da minha vida. São os dois amores da minha vida. Ai, meu casal. Meu casal, meu casal. Malina, tudo pra mim. Ai, o Jasper. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que eles iam colocar os Krulls pra perseguir a Lina. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, a bagra. Ai, meu Deus. Ai meu Deus do céu Agora o mundo começa Caralho, puta que pariu Meu Deus do céu Nina Nina não, Zola, sonha Gente, pelo amor de Deus do céu Eu tô tremendo Pelo amor de Deus do céu Eu vou voltar Eu perdi muitas coisas Fui muito rápido, pera, vamos com calma Antes de mais nada Eu falei isso Pra Mariana e pra Alice ontem A gente teve uma conversa sobre isso ontem No Whatsapp Eu falei que eu achava que eles iam colocar os corvos No caso, Cass, Inej e Jesper Pra ir atrás da Alina Tipo, pra tentar sequestrá-la O trailer confirmou É isso que vai rolar Ah, tô nervosa E eu acho que no final eu vi flashes Da Nina e do Matthias Vamos tentar voltar aqui do começo E ver de novo Vou ver de novo Porque eu tô nervosa Meu Deus do céu Vai ser a série do ano Puta que pariu Tem muitos mimos Malina nesse trailer Tudo pra mim Então assim O que eu acho que a gente vai ver Ao longo da primeira temporada Antes da gente rever o trailer A história do primeiro livro De Sombra e Ossos Normalmente Como a gente conhece Mas com a inserção dos plotes De Six of Crows E aí eu acho que em relação A Nina e ao Matthias A gente vai ver o passado deles Os dois se conhecendo Que são coisas que eles narram No livro, né Em Six of Crows especialmente Também um pouco Em Crooked Kingdom Mas especificamente em Six of Crows E aí eu acho que o plot deles Vai ser um pouquinho mais separado Talvez o da Nina Já comece junto ali Com o segundo exército Talvez ela seja sequestrada Ou se perca Ali no começo da história Tipo, lá um dos primeiros episódios E aí Ela conhece o Matthias Dessa forma E aí Kazenegi e Jasper Vão ser contratados Pra sequestrar a Nina Ou pra tentar Surrupiar a Conjuradora do Sol É isso que eu achava Que ia acontecer E esse trailer Me deixa ainda mais Acreditando nessa teoria E tiveram muitos mimos Nesse trailer Vamos devagar, tá Então assim A gente vê no começo aqui Vou tentar não surtar muito Pela segunda vez A parte da Nina Dentro da Dobra das Sombras E descobrindo o poder Dentro dela Os Volcras Caralho Eles estão muito Como são descritos mesmo Caralho A Nina salva O pessoal que tá lá dentro E aí tem esse encontro E aí tem esse encontro dela Com o Ben Barnes De Darkly Com a menor condição Menor condição Perfeito Maravilhoso E a Nina também Assim Absolutamente perfeita Tô nem Nada pra falar Mal Desesperado Preocupado com a Nina Gente Não Para aí Para aí Para aí Cass Amor da minha vida Cass Supremacy Eu sou 100% mundinho Cass E a Inej Maravilhosa Gente O cast Desses dois atores Dos Dos crows Todos Dos corvinhos Todos Mas Os dois Aqui nesse momento Ai Mergoso Tá Ai Olha o meu casal Estão lindinhos Então aqui Eles colocaram Um preço De um milhão De Krugers Para quem capturasse A Conjuradoria do Sol Então Significa que Daí o Cass A Inej E o Jasper Vão se envolver Nessa perseguição Isso vai mudar Um pouco A história Do primeiro livro Mas eu acho Que pra melhor Mudanças Pra melhor São sempre Muito bem-vindas Em adaptações Bring me Alina Starkov Traga-me Alina Starkov Isso mal Dobra das sombras Perfeita Nossa senhora Gente Vai ser a série do ano Vai ser a série do ano Lindos You are the answer Você é a resposta A Bagra Tirando a luz Dela Fazendo ela Usar a luz Tanta merda E o Kefta dela Tá maravilhoso Ai gente Perfeitos Perfeitos não Vou aqui me corrigir Eu sou Tim Mau e Alina Sei que existem Brigas de chips Nesse rolê todo Eu não Chipo Darklina Não chipo Darklina Alina Eu acho muito incrível Mesmo assim E acho que faz Muito sentido Essa atração Que os dois sentem Pelo poder Que acaba Sendo representada Pelos dois Um pelo outro E nossa Essa cena ali Tudo pra mim Ai não Ai não Gente eu sou muito Mundinho Malina Também Eu sou muito E ela fala Ai se isso aqui Der errado E ele responde Eu vou encontrar Meu caminho De volta Pra você Tá doendo Eles são Perfeitos Eu amo eles E eu sei que a série Vai trazer mudanças Bem significativas Pro mal E eu acho que isso também É uma mudança Pro bem Porque eu reconheço Alguns dos problemas Que o fandom De Shadow and Bone Do Grishaverso Enxerga No mal Eu concordo Com várias dessas coisas Isso não me faz Desgostar dele Eu continuo Chipando muito Mas acho que a série Vai melhorar ainda mais O mal Enquanto personagem Meu Deus Do céu Ai Quantas balas você tem E aí o Jasper fala Não o suficiente Meu Deus Do céu Ai Nege O que ele fala Ela vai perceber Que não tem ninguém Como ela no mundo Só tem uma pessoa Que é De igual pra igual Com ela Porque nunca mais Vai existir ninguém Igual a ela E aí tem um corte Da Zoia Que no react Eu gritei em Nina Eu não sei porquê Mas Zoia Zoia Tá bem linda também Gosto muito da Zoia Apesar dos apesar O aparate Era o aparate Não Gente Aqui tem Nossa senhora A gente vai ter que Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Tinha um mal E a Alina Crianças Ai meu Deus Calma 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 A gente vai voltar Essa parte Tem vários fates Que eu vou pausar Porque eu mereço Peraí Matias 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 E a Alina em seguida Ai Eu amo os dois muito Eu amo muito eles Muito, muito, muito Amo muito Não sei o que é isso A Inegi A Inegi É a Inegi acrobata É o caso que tá aqui Não sei Não dá pra ver Mal e Alina Crianças Mal e Alina Crianças São eles, né Eu acho que é Nossa senhora Nervosa O cervo De Morozova É assim que se pronuncia Morozova? Morozova? O cervo Amplificador E a Alina Usando o poder dela Gente Meu Deus do céu Ela com esse Quefta Esse Quefta Dourado E azul Meu Deus do céu Digo com tranquilidade Que essa vai ser a melhor série Pelo menos do primeiro semestre do ano Talvez não do ano todo Que eu não sei o que vai estrear no ano todo Mas assim Vai estar no meu top 5 com certeza Então é isso Temos confirmadíssimo Que os corvinhos O triozinho de corvos Cass Inegi E Jasper Vão perseguir a Alina Pra poder ganhar um milhão de Dinheiros Ali Pra Capitá-la Eu sabia Que isso ia ser o plot deles Eu Sabia 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 Ai meu Deus Eu tô muito feliz É isso Espero que vocês tenham gostado desse react Já logo cedo assim Tô muito feliz Muito animada Como eu disse Eu vou continuar falando muito sobre Shadow and Bone aqui Então se inscrevam no canal Deixem um joinha Se vocês gostaram da minha reação Me contem se vocês surtaram Desse tanto Com esse trailer E aí Solta muito pouco tempo Gente A série estreia no dia 23 de abril Tá quase aí Vai passar voando E vai ser tudo Um beijo E até semana que vem Com um vídeo sobre Shadow and Bone A partir de semana que vem Vai ter vários vídeos por aqui Prometo 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 Prometo